iPhone 13 derrota S22 em desempenho e velocidade. Você sabia disso? É, todo mundo chega aí, ah, que não sei o que, que Samsung é assim, que Samsung é assado. Aqui não, bebê. Aqui o iPhone é fone, aqui o iPhone ganha. Por quê? Não sei! Uma análise feita agora no mercado, dos caras pica do mercado mesmo, utilizaram um software chamado Geekbench 5. É comparar o desempenho do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max com o iPhone S22. Olha que doido! O S22, ele é composto pela Snapdragon Gen 1, que é o novo chipset da Samsung. É um canhão, não tem como negar o negócio desse, os caras são fera mesmo. E no iPhone 13 Pro e 13 Pro Max é o A15 Bionic, que também é o chipset da Apple, certo? E comparando o desempenho desses dois, utilizando um núcleo só e utilizando múltiplos núcleos. Pra saber a velocidade dele de abrir um aplicativo pesado, de rodar um jogo muito pesado, que pede a mais do seu celular, certo? Colocando esses dois aparelhos em comparação, através desse software, né? Chamado Geekbench, o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max ganhou nos dois quesitos, que é com um núcleo só e utilizando múltiplos núcleos do S22. Ele ganhou até do próprio software, que foi utilizado pra medir essa velocidade. O software não conseguiu acompanhar a velocidade desse celular. Olha que doido isso, o próprio software não conseguiu captar toda a velocidade que esse celular tem. Pô, eu não sabia que o 13 Pro Max era tão bom, até porque a Samsung faz aparelhos assim, fora do normal, e o 13 Pro 3 Pro Max ganhou desse brinquedão em velocidade. E também velocidade de download, utilizando um aplicativo chamado Base Market Web, só pra medir velocidade de internet de dados, de transferência de dados, tanto de download, tanto de upload. Pra você ter uma noção, o 13 Pro e o 13 Pro Max teve o dobro de pontuação do que o S22. Ele teve 1.300 de pontuação, enquanto o S22 teve na faixa de 550 a 600 pontos. Cara, o dobro de pontos é embaçado, cara. Então, pra você que tá louco aí, qual que é o melhor desempenho pra jogo, certo? Porque eu vou ser bem sincero pra você, esse tipo de desempenho é pra galera que é mais nerd, que gosta de utilizar todas as ferramentas do aparelho, até mesmo um produtor de vídeo, um fotógrafo que quer editar as próprias fotos no celular. Pra eles, esse tipo de informação é muito válido. Pra uma pessoa que vai utilizar o básico de um celular, não precisa ter toda essa comparação. Mas pra você que é muito nerd, que gosta disso, hoje o celular mais veloz do mundo, de desempenho de internet e também de hardware, é o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Gostou dessa? Você sabia dessa? E aí, vai comprar o 13 Pro ou o S22? Ou os dois? Tem gente que tem os dois, sabia disso, né? O cara que é nerd mesmo, ele anda com um carabouço. Porque o bichão é o bonzão? Não é o bonzão? Então vamos lá, deixa aquele like aqui, comenta aqui embaixo, Felipe, eu não concordo. Já deixa, Felipe, eu não concordo. Mas não dá o deslike, não. Só fala aqui embaixo, não concordo. Porque é por causa disso, disso, disso. Lembrando que eu tô falando de desempenho, de velocidade de hardware e de velocidade de internet. Não tô falando de câmera, essas outras funções. Porque aí vou trazer um outro vídeo só comparando isso. Gostou desse vídeo? Dá um like. Coloca aqui em compartilhar. Já manda pra aquele amigo seu que só gosta de Samsung, pra dar aquela pincelada nele, pra ele vir aqui já deixar um deslike. Tô brincando. Faz isso, pô. Se inscreva no canal e é nóis de Chirp, Burp, Lurp.